Uma sessão solene na Câmara dos Deputados celebrou 100 anos da primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. A solenidade no plenário da Câmara lembrou os 100 anos da primeira demonstração pública de rádio no Brasil. Esse fato histórico ocorreu na exposição do Centenário da Independência do Brasil no Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 1922. O primeiro conteúdo veiculado naquela oportunidade foi o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa. Além de parlamentares, participaram representantes de entidades do setor e da empresa Brasil de Comunicação. Para o diretor-presidente da EBC, o rádio sempre terá um papel relevante na integração e desenvolvimento do país. O rádio vai continuar existindo, vai continuar sendo cada vez mais forte, a gente vai continuar investindo. E eles são a única coisa de diferença que hoje você tem várias plataformas. Então, a Rádio Nacional, a Rádio Médica, estão no Spotify? Estão. Estão fazendo podcast? Estão. Tem streaming? Tem. Então, quem vai escolher em qual plataforma, em qual momento, escutar o conteúdo da Rádio Nacional, Rádio Médica, é o ouvinte. Glenn destacou ainda os investimentos que a EBC faz no segmento, que seguem o crescimento da audiência do rádio em todo o país. Uma pesquisa da Cantar e Bop Média, feita neste ano, mostrou que 83% dos brasileiros ouvem rádio. Um aumento de 3% em relação a 2021. A gente investe muito em rádio, né? Comunicação pública hoje é muito importante na plataforma rádio. Então, a gente tem cinco novas rádios em banda estendida, numa parceria com o Ministério das Comunicações, onde a gente está investindo em rádios, as nossas duas rádios, Rádio MEC e Rádio Nacional. Rádio MEC e Rádio Nacional